Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Capoeira era forte Só o negro que esvavia Quando o patrão atacava O negro se defendia Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança No tempo da escravidão O negro se defendia Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Capoeira evolução Capoeira camará Um balé sem criação Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Vestre Pastinha morreu! Ainda tinha esperança! Ainda tinha esperança Hoje em dia a capoeira Já está virando dança Já está virando dança Já está virando dança Já está virando dança Olha pra meu caminho Oi areia! Eu quero passar! Oi areia! Tô pequenininho! Oi areia! Filho de manja! Oi areia! 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 Boiaria, Boiaria, Boiaria Boiaria, Boiaria Boiaria